Vocês cantaram o 336 do nosso cenário? Porque ele vive... Vamos com Palmas! Deus enviou Seu Filho amado A nos salvar E perdoar Na cruz morreu Por meus pecados Mas ressurgiu E vivo como o Pai está Porque ele vive Posso crer no amanhã Porque ele vive Temor não há Não, não, não há Mas eu bem sei E a minha vida Está nas mãos De meu Jesus Que vivo está E quando enfim Chegar a hora Em que a morte Em que a morte Enfrentarei Sem medo Sem medo então Não, 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 não há Não, não, não há Chegar Que hora Em que a morte Em que a morte Em que a morte Sem medo então Terei 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 Amanhã O que é difícil Temor não há Não, não, não há Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está na mão De meu Jesus Que vivo está Mas eu bem sei Que a minha vida Está na mão De meu Jesus Que vivo está Graças a Deus Salve a nós